Hoje, quarta-feira, acontece a vacinação em segunda dose para as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca aqui na cidade de Coromandel até o dia 2 de junho. Para a gente falar um pouco melhor sobre essa vacinação que acontece hoje, eu converso neste momento com a Shirley Silvone, enfermeira do setor de imunização da saúde de Coromandel. Shirley, a vacinação hoje foi iniciada às 8 horas. Como é que está essa movimentação aqui na Secretaria de Saúde e também nas demais unidades de saúde de Coromandel e dos distritos? Hoje está sendo realizada a segunda dose da vacinação da AstraZeneca em todas as unidades básicas de saúde. Aqui na Secretaria, a população que realizou a primeira dose aqui. E para a Coronavac, aquela população dos grupos prioritários, industriários ou outros grupos prioritários. Essa população também pode procurar aqui o setor de vacinação da Secretaria de Saúde até as 12 horas de hoje? Isso, a vacinação até o meio-dia, aqui na Secretaria também. Só relembrando para o pessoal de casa, quais são os documentos necessários para essa vacinação em segunda dose? Cartão de consulta, consultando a primeira dose, documento pessoal e cartão do SUS. E falando ainda sobre essa vacinação, a gente teve também na última terça-feira a vacinação em primeira dose para as pessoas de 26 e de 27 anos aqui na cidade de Coromandel. Como foi essa vacinação na terça-feira e qual o número de pessoas vacinadas? A vacinação ocorreu em todas as unidades de saúde, né? Vacinamos em torno de 430 pessoas. Um número bastante significativo. E chegaram mais doses de lá para cá para continuar essa vacinação aqui na cidade de Coromandel. Hoje a gente vai estar recebendo uma nova remessa para estar dando continuidade à vacinação. Shirley, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais.